Fala os ingredientes aí. Pode ser bola, tomate, peixe... Caralho, tem mais coisa. Tô aqui pra arrumar uma panela aqui, batata. Eu vou falar agora! Hoje eu vou falar agora! O que é que tem a ver fazer uma moqueca ouvindo grupos? O que é que tem a ver fazer uma moqueca ouvindo grupos? Diga aí, diga aí. O que é que tem a ver? Simples, rapaz. É uma equação muito simples. Moqueca vem da Bahia. Luz vem da Louisiana. Louisiana é a Bahia de lá. É a mesma coisa. Talvez possa parecer estranho e esquisito, mas é a mesma coisa. Se excluirmos as expressões mercancológicas... E outra coisa, esse fogão só funciona três gols. Isso aqui é peixe, cação... Isso aqui é uma ostra. Eu gosto de chamar de sururu, mas eu tô achando com cara de ostra, viu, velho? Tem muita cara de sururu, não. E uma curiosidade, aqui, é azeite com rótulo. Lá em Salvador, a gente compra azeite engarrafado direto do... Cebolinha, salsa... Então aqui você pega o Altamiro Carrilho, que, pô, o que é que vai se botar na frente daquele homem? Pode ser, ah, vou dar a testa a você. Ninguém, né, velho? Porque ela tá aí com... Cento e duzentos... Opa, essa é! Cento e duzentos anos! A gente trouxe isso aí. Acho que o nome do documentário de você é esse, hein? Cento e duzentos anos de moqueca e gás. Parafraseando o Gabriel Garcia Lács, cento e duzentos anos de moqueca, moqueca e gás. Música Cautelar pra mim do medo de errar Dirigindo uma picape sem sentir Vou mudando a poeira de lugar Não tem nada que você rola, não. Não, 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 não. Não, 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 não tem coisa. Não, 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 não. Nada é noite que eu durmo em uma cela Estrangeiro sem dinheiro, sem valor América Central na minha janela Não me esqueço do que o instaçal mandou Quando chegar a Nicará Mando um cartão postal pra ela Pararei meus olhos cheios dela E não pararei a cantora Tudo em uma vez da nada Vou... Ah, se eu falo... Tava uma coisa de baiano nessa, de moqueca. Eu sabia que tinha baiano mesmo. Tava uma coisa de baiano. Tava uma coisa de moqueca. Mqueca cosmopolita. Cara, tem o cheiro que bate no zelinho. Que foda, cara. Isso aqui tem cheiro, cara. Eu vou chamar aquele negócio da... Coisa da NASA. Coisa da NASA. Coisa da NASA. Coisa da NASA mesmo. Coisa da NASA mesmo. Coisa da NASA. Coisa da NASA mesmo. É, quer dizer, fala aí. O Muguete sabe tudo. Sobre o momento capital da Muguete. Bom, é o de macerar o alho no fundo da panela com sal. Com sal, o alho. Tempero universal. Lavou a mão aí, companheiro. Acabou aqui no banheiro, sacou? E não lavou a mão. É porque o grupo chama Cascadora que vamos. Boa, cara. É, não vamos escalar. Força no estil, né? E tá, 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 tá. Não precisei de tempo na balada pra me acostumar. Não precisei de tempo na balada pra me acostumar. A gente tá sentindo logo. Sai, beleza, meu amigo. Tô ouvindo o seu cheiro. O Merizola foi comer o X salada porque ele não deu conta de esperar a boqueta. É uma presa que a vida é um show E essa escada em que eu vou É tão antiga quanto o homem foi Cara, eu já respeitava vocês convosco Agora eu respeito vocês como hedonistas É um assunto do louco que deu pra falar Aqueles que nunca, nunca, ou seja, nunca mais Obrigada por falar mesmo É, é, é De verdade, meu filho pegou De verdade mesmo Então, na verdade, é o seguinte, eu sou rabaias Para lá, para lá, para lá Para lá, para lá É tão antiga quanto o homem foi Cara, você vai me entender Você é tão bom que deve ser pecado A gente confessa, né A gente convive uma confissão coletiva Não, confissão comunitária, eu sou católica, eu sei Uma confissão comunitária, todo mundo junto Pensa aí nos seus pecados Essa é melhor do que a individual, né Ah, é bom, é bem melhor Mas como? Quando eu fiz primeira coluna eu fiz uma de cada O efeito dentro do processo de absorção Deve ser também um pouco mais difícil, né A revolução já estava feita Ainda que não fosse a perfeita Mas qual é a revolução ideal? Aos vinte já tinha chegado Mas sempre desacompanhado Mas sempre desacompanhado Nunca se via um cara normal Senti aos clamores da natureza E vê-nos confugar em outra mesa Isso sim é que a sorte grande Chega ao prato principal Apenas é somente a sobremesa Só procurava Só procurava alguém Pra poder dar um beijo Só procurava alguém Para andar em par Só procurava alguém Só procurava alguém Pra poder dar um beijo Só procurava alguém Para poder se dar Só procurava alguém Aqui você não quer que eu Já está pronta Quase Falta pouco só Gente, você quer levar a panela? Alguém quer levar a panela? Alguém quer levar a panela? Alguém quer levar a panela pra sala Sempre que ouço essa canção Lembro de como ele cantava Mas ele era o cantor de jazz Eu sei que chego aos seus pés Olha eu sou quase nada Lembro de ouvir A plateia aplaudir Assim que ele terminava Porém não chego aos seus pés Pois ele era o cantor de jazz Sou só mais um na estrada As� O A A A A A Obrigado.